Começar a segunda com um treino desse, né? Oh, desagradável. Vai. Cinco. Braço estica. Um. Perna sobe. Um. Dois. Abriu. Um. Noventa graus é noventa graus. Camilha os seus noventa graus. Noventa graus não é perna solta. E acha que tá fazendo noventa graus. Não, noventa graus é aqui, tudo ativado. Tá? Desloca. Salta, desloca. Salta. Um, dois, três, quatro. Não fica aquela coisa meia, meia boca, que não sabe o que quer fazer. Assume. Tá bom? Vai ou vai, vai ou vai. Olha a minha posição. Quatro, quando eu abaixo. Eu não tô estranha. Cinco. Normalmente a segunda-feira é um dia difícil, né? A gente vem com uma nhaca, com o cansaço do domingo. É interessante essa história da segunda-feira, né? Porque parece que tem uma chavinha. Se a gente conseguiu fazer na segunda-feira, uau, a semana está maravilhosa. Mas também se não conseguiu, uau, acabou a semana toda, não vou fazer mais nada, não, ainda faltam seis dias, né? Como é que a gente equaciona isso? A psicóloga Cintia Alves vai nos ajudar. Eu quero dividir com vocês uma das coisas que tem me ajudado muito nesses tempos de quarentena. É algo tão simples que pode até mesmo parecer ou ser coisa de criança. Estou falando da curiosidade. O que aconteceria se você trocasse a ideia de ter que ter coragem para treinar em casa, em plena segunda-feira, pela curiosidade? Parece uma ideia um pouco mais gentil? Quando a gente toma uma iniciativa, seja ela qual for, o mundo parece que se transforma. A gente se sente mais confiante, novas possibilidades se abrem e, de repente, experimentar já não fica mais tão distante. Então, a vida ganha mais sentido e descobrir pode ser algo constante no seu dia a dia. Você percebe que o seu poder de decisão é muito mais forte do que imaginava e que a palavra cuidado ganha muito mais sentido quando você a levar para as outras pessoas. Descobre também que cuidar de si é a melhor forma de cuidar e estimular as pessoas que você ama e que, quando a gente experimenta, as coisas que antes pareciam impossíveis podem se tornar surpreendentemente reais. Então, descobre o melhor de tudo. Realizar seus desejos não começa por coisas complicadas, não começa pelos outros. Começa por dentro, pelo simples, da forma que cabe agora. Fazendo o melhor que puder, com aquilo que tiver. Na segunda-feira, era só mais um dia para a gente dar esse passo. Está tudo bem tentar de novo amanhã. Boa semana, gente!